Galera, antes de começar o vídeo, eu vim dar um recado pra aquelas pessoas que tem um certo problema com o celular, né? O celular fica travando, dando aquelas travadas. Eu vim indicar pra vocês o aplicativo NoxCleaner. É assim que você abre o aplicativo, já tem aquela surpresa lá. Porque às vezes o seu celular tem uma certa memória que não tá em uso e você acaba meio que perdendo ela. O NoxCleaner faz o trabalho pra você de escanear e limpar essa memória pra vocês. Vamos até utilizar aqui pra mostrar pra vocês. Esse aqui é meu celular, ele vai escanear aqui e vai liberar um certo espaço pra me utilizar com outras coisas. Conforme vocês podem ver, aqui ele está pedindo permissão, eu vou permitir. Escaneou, aqui viu que tem 2.9 GB. Você limpa, já era, você vai ter um espaço de 2.9 GB pra você utilizar, baixar outras coisas. Outra função interessante aqui é que ele serve também como um antivírus. Ou seja, se o seu celular tem um certo vírus, ele vai identificar e vai limpar pra você, meu queridão. O que acontece também é o seguinte, ele tem um impulsionador de jogos. Ou seja, se o seu celular às vezes vai jogar algum joguinho, ele dá uma certa travada, meu querido. Ele faz o trabalho pra você de limpar aqueles aplicativos que estão em segundo plano, automaticamente pra dar mais memória pros seus jogos ou dar lisamente, meu campeão. Então você vai fazer o seguinte, você vai baixar o NoxCleaner pelo aplicativo que está na descrição, vai utilizar ele e vai comentar lá o que achou e não podendo se esquecer dos 5 estrelinhas e comentar. Vim pelo NIT e tal, recado dado, vamos pro vídeo. Opa gente, Daniel Versosa. Opa gente, Matheus Versosa. E bom, estamos aqui pra dar alguns esclarecimentos sobre os motivos pelos quais ficamos sem postar vídeos aí por 8 dias exatamente. E outras coisas, esclareci algumas dúvidas que vocês têm. Inclusive eu fiz, recolhi as perguntas lá do meu Instagram. É as dúvidas que vocês tinham em relação ao canal. Exatamente, pra começar, vamos falar aqui sobre o motivo pelo qual nós ficamos 8 dias sem postar absolutamente nada no YouTube. Você quer falar? Não, pode falar você. Então eu vou falar. Pra começar, rapaziada, o nosso quarto, que é onde fica localizado os estúdios NIT de produções, radiovisual, está em reforma e com isso acabou o chroma key, acabou o computador no quarto, acabou a internet, né Matheus? Sim. Ficamos uns 4, 5 dias sem internet por conta da reforma, né? Tivemos que tirar todos os móveis lá do quarto. E por esse motivo não conseguimos gravar e optamos por não utilizar um cenário improvisado, vamos dizer assim, né? Sim. Nós optamos por não fazer vídeos em um cenário improvisado, mas decidimos fazer esse vídeo em um cenário improvisado. Tá fechado? Concluiu, rapaziada? Entenderam o motivo? Fechou, então agora vamos pro próximo assunto, que é? É as perguntas, né? Não. Só pra vocês entenderem basicamente, nós estamos de mudança também, é um outro ponto que eu queria entrar aqui. Aí vocês vão falar, mas vocês estão reformando o quarto e estão de mudança? Sim, estamos de mudança. E nessa nova casa que nós vamos ir, terá um novo cenário com dois apresentadores. Iremos dar continuidade nesse projeto tão esperado por todos, né? Exatamente. Mas enfim, vamos pro próximo tema, né? Que eu estou plorando demais. É válido destacar que não vai ser, assim, claro, um novo cenário, pelo amor de Deus. Não vai ser. Isso daqui é um improvisado, viu rapaziada? Vamos pro próximo assunto, então, que é o quê, Matheus? Vamos responder algumas dúvidas do pessoal que tem relação ao New York treta. Exatamente, o Matheus perguntou lá no Instagram dele, né? Você quer selecionar o que você é mais ágil do que eu? Não. Pra começar, o Gerson.cor perguntou assim, como faço pra anunciar num canal? Que muitas pessoas me chamam lá no direct do Instagram com essa dúvida pendente nessa sua cabeça. E eu vou deixar pro Daniel responder. Rapaziada, pra anunciar no canal, basta você entrar em contato pelo e-mail newyorktreta.influ.me O e-mail sempre fica na descrição dos vídeos. Basta entrar em contato, falar o que você quer. E aí nós iremos responder você com toda a atenção do mundo. E mandar aquele precinho camarada. Outra pergunta aqui do nosso amigo internauta, que chama Gabriel, underline LPM. Ele perguntou se nós já precisamos apagar algum vídeo por causa da justiça. Responde? Sim. Não. Que vídeo que nós precisamos apagar? Nós não precisamos, mas nós quisemos. Então vai, vamos ver a explicação. O da Melody. Ah, foi, a justiça falou pra nós apagar. Não, mas por causa que tava envolvendo eles, nós preferimos apagar pra nós não entrar nesse meio aí. Nossa. Então o Daniel vai responder todas as perguntas a partir de agora. Não precisamos apagar nenhum vídeo por causa da justiça. Apagamos pra evitar a justiça. Porque o Daniel é cuzão. Sou cuzão. Mas o maior cuzão que eu é o Matheus. E eu não sou cuzão. Não é cuzão, mas falou que tem medo do Thelbeck e tem medo do... Ele é psicopata. Tem medo do Mixer, né? E aí, Matheus? Oxe, os dois cheiram a cocaína. Vai, eu sou um internauta aí. Matheus, por que você tem medo do Thelbeck e do Mixer? Porque eu acho os dois meio psicopata. Eu vou olhando. Agora de resto eu não tenho medo de ninguém. Então, você é cuzão. Vem na bota. O amigo Pedro Júnior aqui perguntou se nós trabalhamos e vivemos do YouTube. Sim. Sim. Acabou. O Jadilson, oficial, ele perguntou assim, onde vocês aprenderam a apresentar um programa? Bom, nós aprendemos com a vida, né? Sim, a vida nos ensinou. E se vocês derem uma analisada no primeiro vídeo que o Matheus apareceu aqui no canal, vocês verão a grande evolução que esse menino teve. Esse menino apareceu. Muito obrigado. Acabei de zoar você, acabei de xingar. Perguntaram assim, a Fernanda fez essa pergunta, queria mandar um grande beijo pra Fernanda. O dele também ajuda vocês na produção ou ele só é apenas o assessor de vocês? Bom, o dele ajuda de vez em quando, assim, naquele jeito dele. Inclusive, nesse vídeo ele está ajudando, está atrás da câmera ali. Um grande abraço pro dele. Um grande abraço. Instagram, Instagram, Instagram. Rapaz, segue o dele no Instagram. Segue lá, moleque, no Instagram. Dêner Vercosa. Já era. O nosso amigo Victor, um abraço pro Victor, ele perguntou assim, se nós já pensamos em desistir e se sim, porque que ele é fã e no pé de um, cê é louco. Salve. Salve pra você, meu campeão, e tamo junto. Então, no New York Treta, nós nunca pensamos em desistir. Nunca pensamos em desistir, graças a Deus. Mas do YouTube já pensamos, né? Não, não. Eu dei uma parada. Do YouTube de gravar vídeo. Cê nunca pensou? Não. Quando nós gravar pro outro canal? Não, não pensei. Sai daí, ô. Ah, não. Eu dei uma parada, mas eu não pensei em nunca mais voltar, entendeu? Eu dei uma parada, mas não que eu desisti. Já era. Eu dei uma parada e sabendo, tipo assim, ah, um dia eu volto. Voltei. Entendeu? Agora a Rubia, minha parceira queria mandar um grande beijo. Perguntou assim, qual é a parte mais difícil de gravar? Vamos explicar aqui basicamente como funciona o cronograma do canal, Matheus? Vamos. Então vai, eu quero que você explique então. O cronograma do canal é o seguinte. Desde o começo, pra um vídeo ser feito. Tá, pra um vídeo ser feito, precisa ter treta. Ou seja, o Daniel pega, dá uma olhada lá no nosso grupo de informantes, que inclusive o link tá aqui na descrição. Ou, ou, ou mesmo. Ou mesmo achou, né? Sim. Por exemplo, é uma bombástica, assim, nem precisa procurar. Aí o Daniel vê lá, ela diz, vê se tem uma certa relevância pra ter um conteúdo pra gerar. Ah, ou ia? Aí não. Fica tranquilo. Ô, Dani. Amo de Deus. Aí o que acontece? Viu? Tem relevância? Procura os fatos de ambas as partes que estão envolvidos na treta. Procura ver o vídeo, né? Completo das duas partes ou de uma só, se for caso só de uma. Faz o roteiro baseado nisso. É, nunca se esquecendo de cortar certas partes do vídeo dessa pessoa para utilizarmos de imagem pro vídeo, pra agregar. Meu Deus. É, ouve, oxe, tô falando, você pediu pra me falar desde o começo, senão eu já tinha falado. Fez o roteiro, é, falou assim, Matheusão, tá pronto. Fala assim, ô, tá pronto, meu parceiro? Então eu vou ler. Sim. Dou uma lida no roteiro, né, pra mim não ficar perdido na frente da câmera. Vou na câmera, gravei, meti, marcha. Acabou a parte dele. Aí eu volto a fazer, porque aí eu pego o vídeo e vou, editar, rapaziada. Aí depois que eu edito, ainda tem que fazer a miniatura, fazer a descriçãozinha ali, colocar as técnicas, não sei o que, programar o vídeo, basicamente. Depois eu posto. Mas por isso que eu evito de aparecer. Não que eu evito, mas é porque se eu aparecer, o Matheus fica sem fazer nada. E aí, tipo, rapaziada, sem fazer nada. Né, Matheusão? Sim. Não, mas eu gosto de gravar. Eu gosto muito de me aparecer. Então, aí, é por isso, basicamente. Então, rapaziada, então chegou agora a grande hora de falarmos sobre a Tigresa VIP. Tigresa VIP, você conhece? Já ouvi falar? Já vi passando assim, mas na tela do meu celular, a gente quebra disso. Não, mas você deu a notícia sobre ela. Dei a notícia sobre ela, eu conheço, a que vai gravar com o blusão, né? Exatamente, mas não só com o blusão. Rapaziada, é o seguinte. Nós ficamos sabendo sobre um tal vídeo que uma tal Tigresa VIP fez, falando de um tal Matheus Versosa. Só que eu, como eu sou, como eu penso lá na frente, rapaziada. Daniel. Eu proibi o Matheus de ver esse vídeo. Não vi. Eu juro pra vocês, rapaziada. O Matheus não viu esse vídeo. Eu não vi mesmo. Só sabe algumas coisas, tipo, que ela convidou ele pra alguma coisa, sabe? Não, eu vou falar o que eu sei. O que eu sei é que ela me convidou, mas tipo assim, eu não ouvi da boca dela. Sim, não ouviu. E o que eu vi é que ela me chamou de virjão. Não gostei. Não, mas você vai ver o vídeo. Então, porque a ideia é a seguinte, rapaziada. Eu quero saber de vocês. Se vocês querem que nós... Por enquanto que tá montando um novo cenário, sabe? Essas coisas. Se vocês querem que façamos um react do Matheus vendo esse vídeo, sabe? Do Matheus vendo esse vídeo, a reação dele e tal. E, consequentemente, a resposta do Matheus Versosa sobre... Em relação a um convite... E a resposta sem mentira. Da Tigresa VIP. O que vocês acham? Então, vocês comentem aqui embaixo, que nós vamos dar uma lida em todos os comentários. Se ficou alguma dúvida que vocês têm em relação ao canal, em relação ao Matheus, em relação a mim, é só você deixar aqui nos comentários. E, basicamente, é isso, né, Matheus? Sim. Basicamente é isso, esse vídeo que só foi pra gente voltar aqui, né? Dar um sinal de vida. Um sinal de vida pra vocês. Por enquanto que tá... Essa reforma doida. E também, não se esqueça também de comentar aqui se vocês ligam se postarmos vídeos sobre notícias, mas em um cenário improvisado, por enquanto, entendeu? Só por enquanto, enquanto tá fazendo um negócio lá e tal. É isso, rapaziada. Basicamente foi isso. Basicamente foi isso. Então, eu já peço pra você clicar em gostei aqui pra dar aquela força pra gente, que também não custa nada. Se inscrever no canal, que estamos rumo a um milhão de inscritos. É uma marca e tanto nessa vida. Não vou mentir. E não se esqueça também de seguir eu e o Daniel lá no Instagram. É o Daniel Versosa e o Matheus Versosa. Os links estão sempre aqui na descrição. Lá também tem como você interagir conosco. E é isso. Basicamente é isso. A edição do New York Treto vai chegando ao fim. Ficamos por aqui. Falou! A edição do New York Treto vai chegando ao fim.